A eleição da ACP foi realizada na sede do Sindicato Campo Grandense dos Profissionais da Educação, na Rua 7 de Setembro. Assim como nas eleições para os cargos públicos, os candidatos fizeram jingles, confeccionaram camisetas, cartazes, santinhos para distribuir para os eleitores. Com 70 anos de fundação e mais de 4.200 filiados, a ACP é o maior sindicato de base de Mato Grosso do Sul. Quem vencer o pleito terá a missão de defender as pautas dos profissionais da educação pública de Campo Grande e administrar um orçamento de 7 milhões de reais por ano. Esta é a eleição mais concorrida da história da ACP. São 4 chapas concorrendo para a diretoria e o conselho fiscal do sindicato. A que vencer assume no dia 15 de dezembro. Cada chapa é composta por 28 membros, 18 na disputa pelos cargos do executivo e 10 para o conselho fiscal. Os eleitos cumprem mandato de 4 anos. Os filiados podem votar até as 6 da tarde desta quinta-feira. Comissamos com as secretarias e elas estão flexibilizando o horário para que todos os professores compareçam para votar. Acredito que até meia-noite consegue apurar e declarar a chapa vencedora.